Eu tô aqui com a rainha de bateria Mirinha, Tayane, primeira vez desfilando como rainha de bateria, né? E também desfilando pela escola, né? Arame de Ricardo. Tayane, fala pra gente qual a expectativa de estar pela primeira vez à frente da bateria. Ah, é uma expectativa gigante, porque querendo ou não é o sonho de qualquer passista, qualquer pessoa do mundo do samba. Então a expectativa tá lá em cima, ansiedade, tá tudo... Olha, meu coração tá acelerado, gente! E a Arame de Ricardo, Fernanda, ela vem remetendo aos carnavais antigos, né? Lá da época, que errou, colombina, teatro municipal. A Tayane, ó, tá toda no brilho. Tayane, fala pra gente um pouco da sua fantasia, o que você vem trazendo, assim, de história? É sobre a colombina, sobre os palhaços de circo antigos, essas coisas, mas antigas mesmo. Tayane, você pode dar uma sambadinha aí, pra gente já ver como é que vai ser na hora do desfile? Gente, é samba no pé, na TV Alerj! TV Alerj no Carnaval do Povo!